Tudo vai mudar em mim É tão difícil disfarçar É mesmo impossível esconder Agora eu preciso lhe dizer É só você entender Não consigo viver sem ter você E é tão difícil conter Moro numa rodeia que tem no riacho Moro numa aldeia que tem no riacho Moro numa aldeia que tem no riacho Dá pra curtir mais e mais Vem, vem, vem Sem seu amor Não posso viver Dá-me caliente o coração Eu quero uma canção Que libera as emoções Para cantar, para bailar, para soñar Solo na canção Que libera as emoções Oi turma Chegando mais um vídeo aqui no canal Portal da Música E vamos de TBT do bailão Antes de começarmos esse vídeo Não esquece, se inscreva no canal Ative o sininho, deixe seu like E se já está inscrito Compartilhe esse vídeo com seus amigos Faça ele chegar ao maior número de pessoas possível Tá bom? No TBT de hoje vamos falar de uma banda Que completa 50 anos No ano de 2020 Estou falando da banda Barbarella Quem não lembra de sucessos como esse aqui? Eu te amo e eu me peço disfarçar É mesmo que você me esconder Tudo o que eu ensino E pra falarmos da banda Barbarella Precisaríamos muito mais do que um vídeo de 10 minutos Precisaríamos fazer um filme Pra resumir essa história de 50 anos E por falar em filme Você sabe por que Da onde veio o nome Barbarella? Vamos contar pra vocês Pra contar a história da banda Barbarella Vamos voltar lá no ano de 1969 Naquela época Fazia muito sucesso um filme chamado Barbarella Que tinha a atriz Jane Fonda como atriz principal Jane Fonda? Espero que eu tenha acertado o meu inglês né? Eu sou melhor no alemão mesmo Naquela época nas rádios do Brasil Um sucesso da banda de Feveres Fazia muito sucesso A música Barbarella Foi então que os músicos da bandinha Vita Alegre Na cidade de Arroio do Meio, Rio Grande do Sul Resolveram mudar o nome da sua banda Tocava festas de casamentos, aniversários, baile de terceira idade Mas tinha um repertório mais jovem Voltado também pro público jovem Mais moderno pra aquela época E por isso resolveram mudar o nome Mas qual nome escolher? Foi então que os músicos fecharam um baile de Réveillon Na virada de 1969 pra 1970 No Salão Paroquial São Cristóvão De Arroio do Meio Foram lá se apresentar sem um nome oficial Pra esse novo projeto Mas decidiram fazer um repertório especial Decidiram abrir o baile da virada Com a música Barbarella Do The Feveres Foi aí que então surgiu a inspiração E decidiram adotar esse nome Banda Barbarella A primeira formação do Barbarella A primeira formação do Barbarella Contou com Ivo e Auri Spor Ivo que faz parte até hoje O maestro no Ivo Inácio Schneider Paulo H Norberto Spor Rubens Spor Rubens Spor E Inácio Spor Que está de volta ao Barbarella Agora nessa nova formação no ano de 2020 Tudo foi no domingo de sol Que saímos juntos a passear Nós colhemos flores no campo Andando abraçados Os primeiros anos da banda Barbarella Não foram tão fáceis Mas no ano de 1975 Cinco anos após a sua criação Eles adquiriram o seu primeiro meio de transporte Só falta me dizer Que foi um quatro eixo Não, não foi um quatro eixo Foi uma veraneia E tu sabia que Naquela época Já os contratantes eram muito exigentes Hoje eles te pedem painel de LED Quatro eixos Tu tem que ter isso e aquilo Mas lá na década de 70 Sabe o que eles exigiam? Luz negra Isso mesmo As bandas que tinham luz negra Eram mais valorizadas Seu cachê Era um pouquinho mais alto que as outras E a banda Barbarella Era uma das bandas que já tinha luz negra Devia ficar muito lindo Com aquelas roupas Branca e a luz negra né Tudo uns fantasminha camarada O primeiro LP Da banda Barbarella Foi gravado no ano de 1981 E o segundo LP Logo na sequência Em 1984 Mas foi no final dos anos 80 Que veio o grande sucesso O grande LP O terceiro LP Que mudou a história da banda Barbarella E esse LP pode-se dizer Que foi o antes e o depois Do Barbarella O terceiro LP Também conhecido como O LP da capa vermelha Emplacou sucessos como Aldeia Sedução E o grande sucesso Só uma canção Eu quero uma canção Que libera as emoções Pra cantar Pra dançar Pra sonhar Só uma canção Que libera as emoções Porém Porém as músicas Porém as músicas Que liberam as emoções Que liberam as emoções Para cantar Para bailar Para sonhar Solo na canção Teve uma curiosidade Teve uma curiosidade Que quando a banda foi fazer um show No Paraná Os músicos pediram Para o motorista do ônibus Tirar a fita cassete do Barbarella Porque queriam ouvir outras músicas Porém não era uma fita cassete Eram as rádios Tocando os sucessos do Barbarella E teve também uma ocasião Que a banda fez um show no Paraná E na mesma cidade Tinha um show do Barbarella E um show do Paulo Ricardo Ex-RPM Porém O show do Barbarella Estava lotado E o show do Paulo Ricardo Digamos assim Estava meia boca Quase vazio Chocolate Você não é Mas eu sou viciado Louco Por você Sua boquinha Tem gosto de bombom De ser meu docinho Quero amar você E você sabia Ou recordam Que o Barbarella Gravou um CD bailão Ou bandinha Como alguns preferem dizer A banda gravou sucessos como Chocolate E Tu sabes dançar Menina eu perguntei Se tu sabe dançar Eu sabe dançar Se quer me acompanhar Tem minha perguntei Se tu sabe dançar Eu sabe dançar Se quer me acompanhar Tô vendo o teu jeitinho Tá sonhando Na época Alex Nunes Era o vocal do Barbarella Ao longo dos seus 50 anos De estrada A banda Barbarella Já gravou 11 discos E 2 DVDs E já fez a impressionante marca De mais de 10 mil shows O primeiro DVD do Barbarella Aí já com Nando Rosa nos vocais Foi gravado em novembro de 2013 Na cidade de Estrela Foi o DVD clássicos Inclusive esse DVD e CD Foi premiado como disco de ouro E uma curiosidade Para quem não assistiu esse DVD No final do DVD Tem a participação Dos ex-integrantes Da formação do Barbarella No final dos anos 80 A formação da época das músicas Aldeia, Sedução E Só Uma Canção Inclusive com os dois vocalistas Milton e Edson Em 2018 Na cidade de Lajado Foi gravado o DVD Felicidade do Barbarella Nando Rosa Ficou nos locais do Barbarella Por 11 anos Vindo a deixar a banda Agora no ano de 2020 Com a chegada dessa pandemia Ocorreram algumas mudanças E uma nova formação do Barbarella Vai estrear assim que tudo voltar ao normal Nessa nova formação do Barbarella Algumas novidades Segue nessa formação O maestro Ivo Spor Que está desde o início da banda No contrabaixo O seu filho Darlan Também segue Já vinha na banda Há algum tempo Na bateria Ismael Spor Sobrinho de Ivo Na guitarra Rafael Haas A banda também conta Com o retorno Do saxofonista Trombonista E tecladista Inácio Spor Que fez parte Da primeira formação Do Barbarella E o retorno Do cantor E letrista Edson Leite Compositor Das músicas Aldeias Só uma canção E sedução Entre outros Grandes sucessos Do Barbarella E quem vem Para somar Também nos vocais Do Barbarella É Kid Sangari Chegamos ao final de mais um TBT do Bailão Espero que tenham gostado E não esquece Se inscreva no canal Ative o sininho Se já é inscrito Compartilhe esse vídeo Com teus amigos Para chegar ao maior número de pessoas possíveis Tá bom? Até o próximo vídeo Aquele abraço Tchau Tchau